Música Ao entrar na aba Equipe, você identificará um quadro à esquerda com os tipos de perfis e suas permissões. O primeiro perfil que você identificará será o de Proprietário. Deverão estar cadastrados com esse perfil o Proprietário da Fazenda e o Responsável pela Assinatura da sua conta Aegro, sendo que estes terão as mesmas habilitações que o perfil gerente. Dessa forma, terão acesso total à propriedade e controle de tudo o que é lançado no Aegro. Música 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 Música